Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aquele barril, Nix! Previdem ele! Previdem ele! Ela parece acabada! Pela mãe do Squaw! Ainda não acabou! Muito bom, Nix! Temido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Opa, tá um pouco perto demais. Tchau, tchau. Me tira desse lugar. Não, 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 não. Funcione, Scragmund. Oxara, qualquer lugar vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa, eu achei que você fosse um deles. Tá cheio de novos amigos hoje Ai, a gente não precisa fazer isso A gente não vai embora sem a sombra Beleza Você deu um trato naqueles bandidos? Quem é você? E o que você quer? Beleza, a história do cano te irritou, né? Pensei que não tivesse sobrevivido ninguém no acidente Mas me enganei, vou te ajudar Eu não preciso de ajuda Eu vou é cair fora daqui Como? Você é extraplanetário E essa sua nave não deve decolar tão cedo Mas pra sua sorte, eu sou mecânico De quantos créditos a gente tá falando? Não muitos Para as peças A boa notícia é que Tochar é um lugar ótimo pra alguém com seus... talentos Tem um subchefe Pike chamado Gork Fale com ele E ele vai me dar serviço Saquei O speeder da sua nave pode levar você a Mirogana bem rápido Se a minha nave for desmanchada na volta, eu vou atrás de você Waka Meu nome é Waka Eu vou atrás de você, Waka Beleza Vamos dar uma olhada Dá pra consertar É difícil Mas tá Mas como vou... Ah, isso Ah, isso Opa, ótimo Olha a potência disso aqui Tá, estamos vivos Vamos consertar a nave E ir para os mundos do núcleo E faturar uma nota Mais daqueles bandidos? Ah, fala sério Ah, coisa artists Ah, foi Ah interacted Oli Ah 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 Ok As Ah Studio Possivel Ah 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 Tchau, tchau. 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 Ei, você. Olha só você. E aí, grandão. Mix, para com isso. Vai, dá tudo certo, amigo. Vamos lá. 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 Ah, Trailblazer? E daí? Daí que essa nave é especial. Ah, você não entende. Só arruma uns injetores de combustível novos. Com eles, pelo menos, vai dar pra voar. Beleza, beleza. Eu vou dar um jeito. Aqui é todo mundo. Dia zero. Com o Net News. Um cargueiro com várias toneladas de explosivos. Acertado por patrulhas emperiais na rota comercial RIMA. Os suspeitos se declaram inocentes. Os nossos promotores esperavam. Ajudamento de 4.000 a pressão severa. Costos de construção dispararam na rota média. Seguindo o cenário da produção de materiais. Esse aumento de preços levou várias empresas de construção a reajustarem os planos para priorizar o desenvolvimento dos mundos. Já que se decisioniste que estáוט Grand Thefts Nos dengan contas de levantamento dos mundos. Há, dois. Pré Booklet, o tempo? E você notar o novo estado mandado nada de gain, a Ecoef tem bastante! Obrigado por assistência! Agora vale a pena se usar. Para socorro-pápor-se, há, dois. Uma por gastrad choque! Deixa dentro! Opera de um serviço nesse banco... Sinto a palavra. Realize grandes feitos. Seja parte de algo maior. Aliste-se no Exército Imperial hoje. Agora vamos para notícias de Tosharis, do Kutera Brawl. Dois meses da notória organização feminista, a partir de uma metodologia e ação com uma série de ataques que o homem se virou pela última vez. O Kutera Brawl é o Kutera Brawl. O Kutera Brawl é o Kutera Brawl. O Kutera Brawl é o Kutera Brawl. 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 O que você veio fazer em Miryogama? Tudo limpo, se é isso que quer saber. Não tenho contrabanda. Quem decide isso sou eu. Mostra o material. Deixa eu ver a sua identificação. Ah, sim. Como não? Você é Thorin Valário Nutt? Sou eu, sim. Ok, circulando. Sorte que eu peguei esse documento. Eu quero ver uma identificação. Ah, senhora. Olha aqui os meus skandoks. Tá tudo bem? Já vamos, Samir. Você conhece as regras sem crédito, sem sabaque. E você já deve uma fortuna aos pais. Uma fortuna aos pais. A bapa? Uma bandera. Uma bandera. Uma bandera pela maneira que você não se engana. E essa separação não é um problema. Passa a tramação, um grosseiro. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, tá procurando uma forma de chegar nos Pikes? Ei, quer conhecer o Gorak, o subchefe dos Pikes? Eu tenho um convite VIP pra suíte dele. É o único jeito de subir. Tá interessado? Te dou um desconto. Ah, é. Isso seria ótimo. Ah, perfeito. Isso, valeu. Aproveita a suíte. Manda um oi pra ele. A CIDADE NO BRASIL Oi, eu preciso falar com o Gorak. Você não tem a cara de pai que não pode subir ali se não tiver convite. Ah, deve ser o meu dia de sorte, então. Um convite VIP. Acho que te passaram a perna, jovem. Convite VIP. Ah, eu só tava testando a sua segurança. O Gorak vai... Ah, esquece. Tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, espera, eu estou de olho, vocês já já foram todos os três do Pará. Opa, espera, parece que você tinha razão, você venceu. Opa, espera, espera, eu vou abrir para o outro lado. Concei tuz, Lásper, Chope, Chuba, Loto, Manga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aquele cambista já... Ei, Waka, muito obrigada pela ajuda. Você quase me matou. Acho que o Gora que lembra de mim. Só me diz onde fica a entrada dos fundos da fortaleza dele. No distrito Pike. Aquele lugar tá cheio de... oportunidades. Mas se a sua reputação com os Pikes estiver ruim, eles não vão deixar você entrar. Sim, faz sentido. Eu só não vou deixar eles me verem. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. A CIDADE NOVA 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 Pssst, Max, aperta aquele botão. Então tá, vai dar certo. Pssst, Max, aperta aquele botão. Pssst, Max, aperta aquele botão. Pssst, Max, aperta aquele botão. Tá, o que a gente pode fazer aqui, Nix? Nix, segura isso pra mim, tá? Bom garoto, Nix. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?